Já de volta com o nosso Tanahari, com uma reportagem exclusiva. Durante um mês, o Sport TV e o Globo Esporte.com investigaram um empresário suspeito de iludir atletas brasileiros com a promessa de jogar futebol no exterior. Ele usa jogadores e ex-jogadores famosos para atrair esses jovens talentos e que depois do pagamento, esse empresário acabava não cumprindo a promessa. A reportagem que você vai assistir agora é de Ben Urcorreia, Fred Justo e Evelyn Rodrigues. A Aeroporto Internacional de São Paulo. Começa aqui uma viagem frustrada. Em janeiro deste ano, um grupo de brasileiros embarcou para os Estados Unidos atrás de um sonho, jogar futebol profissionalmente. O filho deste comerciante era um deles. O Guilherme sempre foi muito voltado para o futebol. Ele começou a jogar em vários timinhos, escolinhas, né? E um dos técnicos, vamos dizer assim, de um time que ele jogava, chegou um dia para mim e falou, ó, existe uma oportunidade do Gui ir para Portugal ou Estados Unidos. Jogar bola. Você tem essa vontade, você quer investir no seu filho, tem que pagar e tal. Foi o que aconteceu. O valor que eu dei inicialmente, que era os 7.800 reais, uma parte dele era para pagar um mês. Então, na minha cabeça, eu entendia que eu já tinha pago um mês e depois paguei mais um, dois meses, entendeu? O preço do sonho do filho acabou ficando mais caro que o imaginado. 17 e 18 mil reais. Ainda de acordo com o pai do jogador, o dinheiro foi pago ao grupo de Márcio Granada, conhecido no mundo do futebol por algumas atividades suspeitas. O empresário coleciona processos nas justiças de São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Um deles teve como autor o Santos. O time paulista alega não ter recebido por um amistoso promovido por Granada em 2010. Atualmente, Márcio Granada se apresenta como dono do Las Vegas United. Nas redes sociais, o empresário posa com jogadores e ex-jogadores famosos. Ele vem de uma falsa credibilidade, né? São caras renomados que ganharam tudo no futebol, são super bem-sucedidos. Então, acredito que isso acaba trazendo uma credibilidade para as pessoas acreditarem. Ó, vou, sei lá, vou pagar um dinheiro para o meu filho ir. Quase 50 atletas brasileiros tentaram, nos últimos meses, entrar nos Estados Unidos com a intenção de jogar no Las Vegas United. Nos Estados Unidos, nós temos a informação de que 48 vistos foram pedidos e 9 concedidos. E todos eles davam como referência esse Márcio Granada. A referência com o clube, com carta convite, enfim, que aparelhava toda a documentação para que o visto pudesse ser concedido. Para quem conseguiu embarcar, a expectativa de ganhar a vida na América não passou de uma falsa promessa. É o que conta de Las Vegas, o correspondente do Sport TV, Benhur Correia. Parece até um time de amigos se preparando para um jogo de fim de semana. Esse é o Las Vegas United, entrando para uma partida de liga amadora nos Estados Unidos. O que a gente vê, na verdade, são jogadores brasileiros. Eles confiaram no empresário Márcio Granada, que não cumpriu tudo o que prometeu. O time não tem reservas, não tem técnico, está sem treinamento há dois meses. A história começa com promessas tentadoras feitas durante peneiras no Brasil. Márcio Granada percorre o país propondo a jovens a chance de jogar por um time que ele criou e planeja colocar na Major League Soccer, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Mas que, por enquanto, joga uma liga menor. Ele oferece casa, alimentação e mostra em imagens a suposta estrutura do clube, com campos de futebol e academia. Para vir para o clube, Granada cobra uma taxa que varia entre 2.500 e 5.000 dólares. Na conversão atual, isso fica entre 8.500 e 17.000 reais. Ele diz que esse valor é uma taxa de transferência. Iago Costa, de 21 anos, foi o primeiro a chegar para compor o elenco do Las Vegas United. Veio para os Estados Unidos em janeiro e viu o time ser montado e ser abandonado. Você pode pagar 8.000, que você já assina o contrato profissional e você não precisa nem passar por avaliação. Você só fica durante três meses e se a gente gostar mais de você, a gente aumenta mais o contrato. Quando chegou em Las Vegas, Iago viu que as coisas não eram bem assim. O time vive em dois apartamentos de três quartos em um condomínio no norte de Las Vegas. Quando a equipe estava completa, eram nove jogadores por apartamento, três em cada quarto. As camas, que nas fotos parecem confortáveis, são na verdade colchões de ar. A alimentação é contada, porque cada apartamento recebe por semana 100 dólares para comida. Com nove habitantes, cada um tinha direito a 1 dólar e 57 centavos por dia para alimentação. Quando visitamos os garotos nos apartamentos, alguns já tinham voltado para o Brasil e eles estavam dividindo os 200 dólares entre sete pessoas, o que dá 4 dólares por dia para alimentação. Mais ou menos 12 reais por dia. Tivemos acesso a um dos comprovantes de pagamento de alimentação feitos por Márcio Granada. O valor total é ainda menor, 183 dólares, para uma semana, para todo mundo. Numa conversa de negociação com um novo jogador, Márcio dá uma explicação para a falta de comida na casa. Quando você chegar lá, você vai perceber que come que nem os animais, entendeu? E os caras que é, meu, que é que compra sucrilhos, que é essas coisas todas, os filhinhos de papai, eu não sou obrigado a dar isso, entendeu? E outra coisa, toda segunda e quinta é o dia das compras. Às vezes acaba na quarta, aí os caras ficam loucos, mas o combinado é ter comida até quinta. Então é detalhezinho, irmão. A gente já ficou bastante tempo, vai, 4 dias sem café da manhã, e a gente tinha treino, tudo, a gente ficava sem café da manhã. Almoço a gente só almoçava, porque o dinheiro que ele mandava a gente só comprava mistura, só que como a gente tinha pouco, não podia jantar. Então a gente meio que almoçava e deixava a mistura da janta para o almoço do outro dia. Senão ia acabar muito rápido e a gente ia esperar mais tempo o dinheiro que ele ia mandar na próxima vez. Esse aqui é o suposto centro de treinamento do Las Vegas United, que aparece nas imagens usadas no Brasil para atrair os jovens para cá. Na verdade, isso aqui é um complexo esportivo público de Las Vegas. São 11 campos de futebol como esses, usados por quem quiser, a hora que quiser. Aqui funcionam várias escolinhas para crianças e adolescentes. A parte física é feita na academia do próprio condomínio onde eles moram. Equipamentos amadores e somente uma esteira. O último técnico da equipe foi Gilson Granzotto, que largou o trabalho há dois meses por falta de pagamentos e voltou para o Brasil. Granzotto passou pouco mais de três meses em Las Vegas, de janeiro até o começo de abril. O caso de Las Vegas é uma repetição do que Granada tem feito nos últimos anos. Em 2014, ele realizou um tour da equipe do Shakhtar em Brasília e deixou vários fornecedores com dívidas, como foi noticiado pelo Globosport.com. Ano passado, montou o Las Vegas City e realizou um amistoso entre Ronaldinho Gaúcho e Adriano em Las Vegas. E mais uma vez deixou investidores e fornecedores com prejuízos que chegam a 15 mil dólares para cada um. O mesmo Las Vegas City que no dia 3 de junho desse ano entrou em campo contra o Las Vegas United na partida que acompanhamos. O City foi criado em parceria com o empresário mexicano Rafael Moreno, que expulsou Granada do time depois do amistoso entre Ronaldinho e Adriano. Moreno não fala sobre Granada. O City entra em campo com o time completo e até banco de reservas. Já os jovens do United vêm só com os titulares, depois de terem passado por uma semana bem difícil. Quatro dias antes, os jogadores acordaram com uma ordem de despejo. Granada não pagou o aluguel do mês e eles tinham 24 horas para liberar o apartamento. Se a gente não tirasse as coisas, eles iam chamar a polícia, a polícia tirar a gente, na base da força. E tudo que estava dentro do apartamento ia continuar lá, a gente ia perder tudo. Depois de insistir, conseguiram que Granada pagasse o aluguel. Os jovens tiveram mais um mês de moradia. Para conseguir um dinheiro extra para alimentação, os jogadores do time estão arbitrando partidas de uma liga amadora de veteranos, a Liga Azteca, que existe há 22 anos em Las Vegas. O organizador da Liga é o mexicano Jaime Castelhanos. Pelo menos assim, eles não ficam longe do futebol. Entre os jogadores do United, somente um não é brasileiro, o argentino Federico Rugani. Fed, de 20 anos, conta que quando foi tirar o visto americano na embaixada, em Buenos Aires, foi alertado. Quando apresenté a documentação do presidente, da carta de invitação, e aí o consulado fez a investigação no Brasil, como corresponde da segurança de um argentino em um estrangeiro, e me informou da pessoa, que era Marcio, que tinha muitas demandas, que praticamente me sorpreendeu o tempo que investigou a Embajada de Argentina, que foram entre 5 e 6 minutos, tudo o que haviam descoberto, de que pedia plata aos jogadores para jogar. Com todos esses acontecimentos que me havia dado a Embajada, vim por conta minha, já sabendo o mesmo. Aos poucos, os garotos estão voltando para casa. Bruno, de 20 anos, tinha largado a faculdade de Direito no quarto ano, para vir atrás de um sonho de ser jogador. Voltou para o Brasil 20 dias depois de chegar, frustrado com o que encontrou. Eu larguei tudo para tentar novamente um sonho, que sempre foi um sonho meu ser jogador de futebol. Quando você se depara com uma situação dessa, num lugar onde você não conhece ninguém, não fala muito bem a língua, frustra sim. Enquanto isso, aqui no Brasil, os pais dos atletas foram atrás de explicações e procuraram um intermediário do grupo de Granada. Eu liguei e pressionei verbalmente ele, pedi para que um advogado amigo meu ligasse e colocasse algumas coisas que a gente poderia fazer contra ele dentro da lei, entendeu? E a pessoa foi totalmente arredia e falou, ó, é assim mesmo. E não dá nenhum respaldo para o meu filho de 15 anos. Eu achei que foi muita picareitagem. Para este advogado, conselheiro da OAB no Distrito Federal, Márcio Granada pode responder por estelionato. Quando alguém promete algo, sob fraude, sob mentira, sobre, digamos, uma situação totalmente inverídica, com o objetivo de obtenção de lucro. O Sindicato dos Atletas de São Paulo denunciou o caso às autoridades brasileiras e americanas. O futebol, infelizmente, é uma fábrica de sonhos, né? É muito fácil a cooptação de atletas que querem se fazer jogador, até mesmo com o apoio da família, é muito fácil, é muito difícil caracterizar tudo. Mas nós pedimos aí o auxílio da polícia civil em São Paulo, pedimos o auxílio do Ministério Público e da Embaixada dos Estados Unidos aqui em São Paulo. Apenas três jogadores continuam em Las Vegas. A maioria já deixou os Estados Unidos e retornou ao Brasil. Voltaram trazendo na bagagem decepção e frustração, assim como outros atletas que num passado nem tão distante, também confiaram em Márcio Granada. Rai é jogador profissional. Em 2012, logo depois de ser campeão da Série B do Brasileirão com a portuguesa, foi apresentado ao empresário. Eu fui no escritório dele e ele me apresentou uma proposta para ir para o Boa Vista, de Portugal. Rai aceitou o convite com algumas condições. Foi acordado dele fazer um pagamento de 10 mil reais para mim por mês, me prometeu apartamento e casa, onde ia a passagem de avião para minha esposa e também para Portugal para morar comigo depois que tivesse tudo acertado. Disso que ele prometeu, o que ele cumpriu? Nada. De verdade, nada. Sem salário e impedido de jogar, já que os custos da transferência internacional não foram pagos por Granada. Ficou inviável para eu pagar, eu cobrei o Márcio, consegui falar algumas vezes com ele por telefone e ele sempre com a promessa de que iria pagar, iria chegar em Portugal determinado dia. E isso foi se postergando e eu fiquei dois meses lá e ele não apareceu e eu não fui inscrito no campeonato e vim embora para o Brasil. Na última terça-feira, depois de algumas tentativas, Márcio Granada aceitou conversar com o Sport TV. Em quase uma hora de entrevista, o empresário rebateu as reclamações dos atletas do Las Vegas United. Temos toda uma estrutura porque os apartamentos de luxo, com piscina, com jacuzzi, centro de treinamento a 15 minutos a pé, 5 minutos de carro da moradia. Uma estrutura excelente. Então isso aí também tem o mundo todo, já viajei o mundo inteiro conhecendo várias estruturas e tem muitos clubes de primeira divisão que não tem 10% do que o Las Vegas tem. Campos vocês tinham? Claro, campos, nós temos 18 campos. É, você diz aí que esses campos são públicos. Claro que é público, né? Eu gostaria de ter uma estrutura aqui e lá e eu até, meu Deus do céu, são campos públicos que você precisa alugar. É barato uma hora, mas você aluga por aquele certo momento, então a gente aluga sempre pela manhã. Sobre a queixa de pouca alimentação, Granada afirma seguir o que está no contrato. O documento diz que o fornecimento de alimentos básicos para refeições no apartamento seria de responsabilidade do Las Vegas United. O que é uma coisa básica para o atleta? É o arroz, é o feijão, é o macarrão, é uma fruta, é uma carne, é o leite, é o suco. Isso é um básico, é a salada. Agora, eu não sou obrigado a ter que pagar uma picanha para o jogador, ao jogador ir no supermercado querer comprar um Danone, uma bolacha de chocolate. E se você for, você nunca vai encontrar uma geladeira vazia, você nunca vai encontrar um armário vazio. Quanto à reclamação do pai do atleta, que mostramos no começo da reportagem, Granada afirma desconhecer o caso. Não me recordo de ter recebido 18 mil reais, isso aí nunca existiu, porque a nossa meta é 2.500, 3 mil dólares. Para a prestação de serviço, não é mal, eu posso cobrar 100 mil se eu quiser, é o meu know-how, é o meu conhecimento. Um empresário também nega que os jogadores correram o risco de ser despejados em Las Vegas. Não foi uma notificação de despejo, se vocês têm acesso a isso, vão ver que é uma notificação de pagamento. Nós temos os e-mails e tudo certo, então atrasa, lógico que atrasa. Granada ainda manda um recado. O consulado americano, a CBF, os clubes, os sindicatos, tinham que agradecer a oportunidade que nós estamos oferecendo para os atletas. Já para os atletas, a oportunidade não foi tão favorável assim. Espero que ele pague pelas coisas que ele fez, pelos sonhos que ele rouba das pessoas. Porque ele não mexe só com o dinheiro de uma família, porque tem jogador aqui que vendeu carro para vir para cá. O pai teve que vender o carro, que usava para trabalhar para vir para cá. Então, ele não mexe só com o dinheiro, ele mexe com o sonho, não de um jogador ou de um atleta, mas o sonho de uma família inteira. E isso não se faz. Olha, a produção do Esporte TV procurou o consulado dos Estados Unidos, em São Paulo, para saber por que os vistos foram emitidos para os jogadores. Apesar de Márcio Granada já ser suspeito de estelionato. O consulado informou que qualquer assunto referente a investigações criminais no Brasil deve ser tratado diretamente com as autoridades brasileiras. Apesar de Márcio Granada já ser suspeito de estelionato.